Os Estados Unidos conquistaram o título da Copa América Sub-16 de Basquete Masculino 2019. É o sétimo título estadunidense na competição, em que não perdeu nenhuma edição. Nós trabalhamos muito duro. O basquete dos Estados Unidos vem trabalhando muito duro e isso é o que eles fazem sempre. A conquista garantiu a seleção americana na Copa do Mundo Sub-17, que vai ser disputada em 2020, na Bulgária. Canadá, República Dominicana e Argentina são as outras equipes qualificadas. O Brasil terminou a competição na quinta colocação, com campanha de três vitórias e três derrotas. A gente fez o nosso melhor no campeonato, a gente não conseguiu a nossa meta. Apesar de não ter conquistado o principal objetivo, a seleção brasileira deixa boas perspectivas para o futuro. A gente acabou bem a competição, a gente tentou fazer o melhor possível. Todo mundo se doou ao máximo, comissão técnica, jogadores, diretoria, todo mundo. O resultado em si não veio por detalhes. A gente enfrentou ótimas equipes ao longo dessa competição. É o esporte, o esporte é assim. Sempre jogar a um nível internacional, a esses jogadores, leva uma experiência impressionante. Ademais, jogar em casa para eles, para os jogadores, para superar esse tipo de tensão, pressão. Quem vai aguardar uma recordação positiva do campeonato é o torcedor paraense, que acompanhou de perto os seis dias de competição no Mangueirinho. Olha, eu achei uma iniciativa estupenda, um local maravilhoso. E outra coisa, onde tem Brasil, tem garra, tem emoção. O objetivo pode não ter sido aquele que nós merecíamos, mas os meninos estão de garra, estão de parabéns. Eu sou fã dos meninos e uma salva de palmas para o povo do Pará e para a seleção brasileira. E pode esperar outros campeonatos desse porte para o futuro. Nós temos mais dois projetos para esse ano. O governo do estado tem dado todo o apoio, total apoio para o basquete e para o esporte em geral. Nós temos um governador que é apaixonado pelo esporte. Então, com certeza, esse ginado vai assistir muitos jogos de basquete de alto nível. A Copa América Sub-16 Basquete contou com cobertura completa das mídias da cultura, em parceria com a Federação Internacional de Basquete, a FIBA. Todas as partidas da competição foram transmitidas para o mundo. Foram quase 60 horas de transmissão gerada para a Federação Internacional de Basquete, que pegou esse material e distribuiu para todos os países da América Latina, mais Estados Unidos, Canadá e boa parte da Europa. A TV Cultura do Pará, transmitindo para todos os seus 116 municípios, e mais todas as pessoas que acompanharam pelo YouTube. Tivemos aqui 40 profissionais envolvidos diretamente, entre o pessoal do portal, televisão, produtores, os parceiros que trabalharam com o equipamento, a Prodepa, que foi nosso grande parceiro também. O governo do estado todo empenhado em proporcionar, em entregar para a Federação Internacional de Basquete e a Confederação Brasileira de Basquete o melhor em som, imagem e transmissão. E a Confederação Brasileira de Basquete